O Ministério de Coordenação de Segurança, a única fonte autorizada a dar informações sobre o fenômeno, disse que as últimas emissões reportadas do vulcão Cotopaxi não representam perigo. Mesmo assim, a situação é mantida sob avaliação constante. Por isso, as autoridades decidiram manter o alerta amarelo, um grau intermediário de risco. Já é possível ver o cone nevado do imponente vulcão localizado a 45 quilômetros de Quito. O presidente do Equador, Rafael Correa, decretou o estado de exceção por até 60 dias para atender uma possível emergência pela atividade do Cotopaxi. O decreto do estado de exceção permite que o governo mobilize militares e policiais, libere recursos e controle informações exclusivamente relacionadas ao fenômeno natural. Aproximadamente 400 residentes foram retirados, preventivamente de áreas consideradas de risco pelo aumento da atividade do vulcão. Cerca de um milhão de pessoas vivem na zona de influência do Cotopaxi, considerado pelos cientistas um dos mais perigosos do mundo. O Cotopaxi é um dos oito vulcões ativos do Equador e a última erupção data de 1877. Apesar dos temores, o perigo contrasta com a beleza das imagens.